E como sobreviver a esse clima seco de Goiás e as mudanças bruscas na temperatura como aconteceu hoje, que amanheceu com esse friozinho aqui em Goiânia? Estas condições climáticas quase sempre fazem suas vítimas, principalmente crianças e idosos. Sol a pino, massa de ar seco sobre boa parte do centro-oeste e uma umidade do ar, batendo a casa dos 30%, sem contar com o que os meteorologistas chamam de amplitude térmica. É típico da estação do inverno, a umidade está em torno de 32, a média de 36, a de manhã é frio e a tarde quente. Aí à noite dá uma esfriadinha para chegar mais frio durante a manhã. E por enquanto o tempo deve continuar assim. A previsão de uma chuvinha lá para a segunda quinzena de agosto. Agora o período chuvoso mesmo, com chuvas mais significativas lá para meados do mês de outubro. Enquanto isso, a população sofre com as consequências desse tempo. Crianças e idosos são os mais atingidos por várias doenças. É o período em que essa geriatra recebe muitos pacientes. Eles acabam sofrendo muito com as infecções respiratórias, infecções virais e bacterianas, né? As gripes, a pneumonia, a sinusite, as ites e também as descompensações das doenças crônicas, né? Que acaba sendo bastante frequente. Na criança mais frequentemente a asma, as doenças alérgicas também, pela questão do aumento da poluição atmosférica, né? Da poeira, das queimadas. Então tudo isso acaba sendo bastante frequente. Enquanto esse clima de deserto continua, ela dá algumas dicas que podem amenizar os efeitos. Então, com relação à parte respiratória, o ideal é a gente tentar umidificar mais o ambiente, né? Quem tem um umidificador pode estar usando durante a noite. Para quem não tem uma saída, a gente colocar uma toalha úmida no ambiente ou uma bacia com água. Mas também os cuidados até com a pele, né? Evitar banhos muito quentes, a hidratação, a ingesta de água. Então, ingerir pelo menos dois litros de água por dia, né? Porque o clima fica mais seco. Os idosos estão mais predispostos à desidratação, né? Não só da pele. Outra coisa que ajuda bastante é a gente estimular a lavagem nasal com soro fisiológico. A dona Dalva e o seu Birajara seguem bem essas lições, para evitar doenças. Eu tomo muita água, tomo muito banho, sabe? E aspiro mais o ar puro, fico mais andando no quintal do que ficar dentro de casa. Procuro tomar muita água. Tomo muita água e quase não ando assim durante o sol muito quente. Só mais a tardezinha ou de manhã cedo, né? Eu faço caminhada de manhã cedo.